A personagem Rainha Rames é interpretada pela atriz Fukumi Kuroda. E na série, a Rames faz a sua primeira participação no episódio 17. Ela reivindica o perdão ao Senhor Bazu no intuito de restaurar a sua terra natal, a Estrela Amazo. E para conquistar isso, ela se torna aliada do Império Gosma para destruir o Esquadrão Relâmpago Changeman. E aqui no Brasil, a pessoa responsável por dublar a voz de a Rames foi a atriz e dubladora, a Senhora Nair Silva. Até agora me encontraria no Senhor Bazu, por tanto estou ciente deste princípio que não seria perdoada facilmente. E Esquadrão Relâmpago Changeman não é o primeiro trabalho de atuação da atriz Senhora Kuroda. Alguns anos antes, ela já havia atuado em outras séries, como por exemplo no ano de 1979, no episódio 18 da série Megaloman. E um fato curioso relatado em uma revista japonesa, a atriz contou que durante os intervalos de Changeman, ela saia para almoçar trajada de a Rames. E claro que as pessoas ao seu redor estranhavam tudo aquilo. E no início dos anos 1990, na emissora Bandeirantes, hoje Bungie, foi exibido o filme Os Brutos Também Comem Espaguete, de 1985. E a atriz Fukumi Kuroda fez uma participação interpretando uma geisha. Após Changeman, a atriz continuou atuando em outras produções. A partir de o 11,2 convencidade A partir de A partir 15-15 A partir de A partir 15-16 Siga E quando atuou em Changema, a atriz estava com 29 anos de idade. Ela nasceu no dia 21 de julho de 1956. E hoje em dia ela se encontra com 66 anos de idade. É Tokusatsu! E hoje em dia ela se encontra com 66 anos de idade.